Então, essa aqui eu laminei com o contact, tá bom? Ficou brilhante, certo? Então, essa foi com contact, agora eu vou laminar na laminadora. Antes de laminar, vou mostrar para vocês o BOPP. O BOPP é essa película aqui bem fininha, que ela vende de rolo ou vende de metro. Tá bom? Eu comprei um rolo do BOPP fosco, esse aqui é o fosco. Ele tem um lado fosco, que é o lado que vai ficar para cima, e ele tem um lado brilhante. Esse lado brilhante aqui é uma colinha. Então, esse lado brilhante, ele fica em contato com o papel. Como que a gente vai fazer para laminar? Olha só. Aqui também eu cortei metade, para eu mostrar para vocês como que faz. Aelaine, o contact só de um lado? Isso, só de um lado. Por quê? Aqui do outro lado é onde a gente vai colar o papelão, tá bom? Então, daqui é adesivo, a gente vai tirar essa parte aqui para colar o papelão. Então, é o contact só de um lado, a laminação também só de um lado. Então, eu vou acertar aqui direitinho, com a parte brilhante para baixo, certo? Vou deixar bem retinho aqui. Ela é anagano e eu vou laminar na temperatura de 130 graus, tá bom? E a parte fosca para cima. Coloca com cuidado aqui, estica certinho para cobrir toda a arte. Se ficar um pouquinho para fora, não tem problema. Eu faço laminação sem protetor, tá? Não uso protetor, a temperatura é 130 graus. E eu, ó, eu dobro a pontinha, tá vendo? Um pouquinho do BOPP para fora. Por quê? Olha só o que eu vou fazer. Depois que eu dobrei, eu ligo no reverse para ele virar o rolo para mim. E eu vou selar essa parte aqui, ó, que está dobradinha. Eu vou só encostar aqui, ele não vai puxar, porque o rolo está virando para mim, como se estivesse devolvendo o papel. Então, eu só encosto e ela sela aqui, ó. Grudou o papel aqui, ó. Tá vendo? Tá grudado? Agora, eu vou colocar para ele enrolar. Eu vou segurar o BOPP para cima. E ele vai puxar. E eu vou segurar o BOPP assim, ó, esticado. Prontinho. Ó. Perfeito. Olha que luxo que fica esse mate.